Bem-vindos ao Contra-Capa, o podcast semanal da Biblioteca Sesc Campinas. Aqui você vai saber das novidades mais legais do universo dos livros e da programação. Eu sou Solange Rocha, bibliotecária, e hoje, no dia 16 de julho de 2020, vamos iniciar mais uma jornada sobre esse universo paralelo. Vamos lá? Os sete sábios da Grécia Antiga, no século IV a.C., escreveram no Templo de Apolo, na cidade de Delfos, 147 aforismos, que nada mais são que frases que possuem um princípio moral. Os meninos desta época, ao serem alfabetizados, eram ensinados a copiar essas máximas, no intuito de que aprendessem esses princípios. As máximas tinham o intuito de ensinar o funcionamento ético-espiritual do mundo e fazer a sociedade refletir sobre a existência do homem e de Deus. Dentre as frases escritas, destacamos uma que ficou famosa através do discurso do filósofo Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. A frase de autoria desconhecida nos leva a uma longa teia de pensamentos a respeito de quem somos e qual é o nosso papel aqui. Seriam nossas escolhas realmente nossas? Ou seria tudo escrito como um roteiro chamado destino? Expressamos nossas angústias, paixões e receios por meio de histórias reais e ficcionais, escritas ou dramatizadas. Assim, através da arte, expressamos o nosso anseio em descobrir quem somos e o que fazemos aqui nesse imenso globo azul. Seria a literatura uma imitação da vida ou a vida uma imitação daquilo que imaginamos? Nos corredores das bibliotecas, repletas de estantes, com histórias e reflexões, ainda percebemos no ser humano a eterna busca entender quem é através da filosofia e a exemplificação dessas dúvidas materializadas na arte da literatura. O podcast dessa semana vai abordar as obras e programas que permitam a você apreciar essa harmoniosa parceria, a da literatura com a filosofia. Para começar, vamos apresentar a você uma série criada e disponibilizada pela plataforma Sesc Digital. O Sesc Digital é um repositório com acervo da produção Sesc. Lá é possível apreciar as shows, assistir palestras, cursos, produções teatrais e cinematográficas. Filosofia Pop é um programa idealizado e apresentado pela filósofa e escritora Márcia Tiburi. A série convida pensadores contemporâneos a discutirem temas importantes que estabelecem diálogos entre a filosofia e a vida cotidiana, como a ética, a corrupção, família, depressão e felicidade. Márcia Tiburi é professora universitária, porém também se aventurou no universo literário ao escrever Era Meu Esse Rosto e Magnolia. Era Meu Esse Rosto é um romance sobre a memória, herança e raízes afetivas. Neste trabalho delicado, que levou 13 anos para ser concluído, Márcia revela o quanto o discurso filosófico afeta e influencia sua escrita literária. Em tempos sombrios, permeados pela desilusão, com ideias e projetos, inclusive o humano, ela cria um livro com intensa veia poética. Com sua máquina fotográfica, o narrador sem rosto e sem nome quer registrar a peregrinação pela turística V na Itália. Mas por quê? Atrás da história da própria família, ele vaga, tentando retornar ao início mítico de todas as suas andanças, de todos os dramas familiares. Magnolia é nome de flor, de mulher, e neste romance da filósofa é o nome em torno do qual gira a protagonista dessa história, montada passo a passo, fato a fato, em torno de segredos discretos e aparentes evidências que precisam a todo instante ser desvelados. E é também, sem dúvida, o título de uma viagem profunda até o desconhecido e mais remoto de uma pessoa em busca do encontro mais radical e o reencontro com o que talvez tenha se perdido para sempre. Outro programa do Sesc Digital é o Super Libres, que aborda o universo da leitura e da literatura através de entrevistas com autores brasileiros e profissionais da área. Assim, perguntamos a você, caro ouvinte e leitor, é possível confiar em alguém com mais de 40 anos? Essa é, além de uma reflexão, o tema de um dos episódios do programa que entrevista o escritor João Paulo Cuenca, incumbido de responder a essa pergunta sobre a jovem literatura brasileira. Dentre tantas reflexões a que somos expostos diariamente, você já foi acometido pela sensação de que certas situações na vida sempre se repetem? O livro A Insustentável Leveza do Ser, do escritor tcheco-francês Milan Kundera, tem em sua introdução uma reflexão muito bonita sobre essa situação, mais conhecida como o mito do eterno retorno, abordada dentre tantos pensadores por Nietzsche. O texto diz, o eterno retorno é uma ideia misteriosa, e com ela, Nietzsche pôs muitos filósofos em dificuldade. Pensar que um dia tudo vai se repetir como foi vivido, e que tal repetição ainda vai se repetir indefinidamente. O que significa esse mito insensato? A Insustentável Leveza do Ser é um romance considerado um dos mais importantes do século XX. Narra as relações amorosas de quatro personagens, Thomas e Teresa, Franz e Sabina. Kundera articula na história ideias e paixões em que o leitor percorre conceitos filosóficos de braços dados com cada um dos personagens. Assim, através das personagens, Kundera discute conceitos profundos da filosofia, como o mito do eterno retorno e as consequências de nossas escolhas. No site da Companhia das Letras, editora responsável pela publicação no Brasil, é possível ler o primeiro capítulo do texto. Hannah Arendt, filósofa alemã, também enveredou pela literatura, utilizando-se da arte literária para falar de filosofia. Em 1960, sequestrado num subúrbio de Buenos Aires por um comando israelense, Adolf Eichmann é levado para Jerusalém, para o que deveria ser um dos maiores julgamentos de um carrasco nazista depois do tribunal de Nuremberg. Mas, durante o processo, em vez do monstro sanguinário a que todos esperavam ver, surge um funcionário medíocre e incapaz de refletir sobre seus atos. Este é um enredo de Eichmann em Jerusalém, livro escrito em 1963. É justamente aí que o olhar lúcido de Hannah Arendt descobre a banalidade do mal, ameaça maior às sociedades democráticas. Numa mescla brilhante de jornalismo político e reflexão filosófica, Hannah Arendt investiga questões sempre atuais, como a capacidade do Estado de transformar o exercício da violência em mero cumprimento de metas. Por terras brasileiras, também é possível encontrar rastros da filosofia na obra de vários escritores. Dentre eles, Clarice Lispector, com suas reflexões profundas, enigmáticas e por vezes desoladoras sobre a vida, é um nobre exemplo da harmoniosa combinação da filosofia com a literatura. Mas, se você é um ser humaninho curioso e quer apenas entender brevemente como a filosofia nasceu e se desenvolveu ao longo da história, indicamos a obra O Livro da Filosofia, da editora Globo Livros. O Livro da Filosofia apresenta a filosofia desde a antiguidade e é composto por capítulos organizados em torno de máximas, de grandes nomes da filosofia. A partir dessas máximas, o pensamento é estudado e posto em diálogo com as discussões do momento histórico. Já para você, que busca na filosofia respostas para as questões da vida e da sociedade, indicamos as palestras da professora Lúcia Helena Galvão, filósofa formada pela Universidade de Brasília e atualmente professora da Escola de Filosofia Nova Acrópole. A organização, sem fins lucrativos, possui um canal no YouTube e dentre tantas palestras brilhantes que aproximam conceitos por vezes tão distantes da nossa vida, a realidade do dia a dia, Lúcia torna um filósofo uma pessoa comum, ávida por respostas em meio ao caos da modernidade. Destacamos aqui a palestra Reflexões sobre a Ansiedade. A temática, que é tratada à luz da filosofia, nos faz refletir sobre a questão do tempo, do autoconhecimento e dos nossos sentimentos numa era tão dinâmica. Falando em tempo, vamos encerrar o contracapa dessa semana com a dica de programação Sesc Campinas. O tempo no meu jardim é um conjunto de atividades que convida a auto-observação e a interação a partir do tempo das plantas. A proposta inicial é de que os participantes produzam registros individuais em vídeo das transformações de suas plantas e compartilhem suas experiências e encontros coletivos online e interações nas redes sociais. Gostou dessa dica? Acesse a página do Sesc Campinas no Facebook e acompanhe as novidades da programação. Bom, por hoje é só pessoal, esperamos que aproveitem as dicas e na próxima quinta-feira estaremos aqui para falar mais sobre livros e cultura no Sesc Campinas. Até lá!